Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje a polícia e o corpo de bombeiros fizeram buscas em uma área de mata do Viver Melhor na Zona Norte, num local apontado como cemitério clandestino. Homens do corpo de bombeiros e do canil da polícia militar, com a ajuda de um canfarejador, percorreram essa área de mata. A polícia chegou até o local depois de prender quatro traficantes do Viver Melhor. Nós temos uma investigação que já tem alguns meses, tem um corpo desaparecido desde dezembro, e durante essa semana a delegacia de homicídio cumpriu alguns mandatos de prisão, das possíveis pessoas que teriam participado desse homicídio. E eles não relataram de fato que esse era o local onde eram enterradas pessoas, na verdade eram torturadas, mortas e enterradas aí mesmo. Três locais foram escavados pelos bombeiros, mas nenhum corpo foi encontrado. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa passou por uma nova revista hoje. Foi para detectar rotas de fuga, como grades serradas, escavações de túneis. Mas nada foi encontrado. As visitas continuam suspensas e a cadeia deve ser desativada até o dia 15 de maio. Em Manaus já foram aplicadas mais de 36 mil doses da vacina contra a gripe. Mas a preocupação é que muitas grávidas ainda não procuraram os postos de saúde. Seu João toma a vacina contra a influenza todos os anos. Agora com 75, o cuidado com a saúde aumentou. Pela idade que eu já tenho, de 75 anos, eu tenho medo. Quando eu era mais jovem eu não tinha medo de gripe não. Dona Maria também tem esse cuidado. Ela mora na zona rural e veio a Manaus só para ser vacinada. É gripe quando dá em idoso ou mata ou fica de cama, né? Então o importante é prevenir, né? Nas filas para tomar a vacina contra a gripe, os idosos são a maioria e fazem parte do grupo prioritário. Mas além deles, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, professores, pacientes com doenças crônicas e crianças menores que 5 anos devem tomar a dose. Foi o que fez Fernanda. Ela veio a essa unidade básica de saúde na zona sul de Manaus com a filha de um ano. E apesar do choro de Alice, a mãe ficou mais aliviada em saber que agora a filha está prevenida. Eu fiquei com medo, né? Estou procurando me prevenir como eu posso por ela. Eu não posso tomar, né? Mas ela pode. A transmissão do vírus influenza é feita pelo contato de secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. A vacina é trivalente porque previne contra os vírus H1N1, H3N2 e B. A vacina, ela é anualmente e ela é diferente todo ano, porque ela é feita mediante a pesquisa dos vírus que circularam. Até agora já foram aplicadas mais de 36.600 doses aqui em Manaus. E uma das preocupações é que muitas grávidas têm deixado de tomar a vacina contra a influenza. As grávidas têm aquele receio da criança, mas se nós lembrarmos em 2009, na pandemia de H1N1, o maior número de mortes e de casos foram entre as grávidas. Então é importantíssimo que elas venham se vacinar e também as mulheres que ganharam bebê até 45 dias. Elas têm que vir se vacinar. Não tem problema nenhum em relação à criança. A meta é que sejam imunizadas mais de 366 mil pessoas em Manaus. As vacinas estão disponíveis em 182 postos de vacinação na capital. A campanha vai até o dia 26 de maio. O governador José Melo, caçado pelo TSE, deve continuar no cargo até semana que vem. É que o TRE do Amazonas ainda não foi comunicado oficialmente sobre a caçação. Em entrevista coletiva, o desembargador Iedo Simões, presidente do TRE do Amazonas, disse que ainda não foi comunicado oficialmente sobre a caçação pelo TSE. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas agora aguarda o comunicado oficial do presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobre a caçação do mandato do governador José Melo. A partir daí, começa a organização das novas eleições para governo no estado do Amazonas. Só depois do comunicado oficial é que o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Davi Almeida, deve assumir interinamente o cargo de governador. Com a decisão, o TRE terá cerca de 90 dias para organizar novas eleições, com custos que devem girar em torno de 17 milhões de reais. Processos licitatórios, deslocamento de Força Federal e da PM, além do transporte de urnas eletrônicas, estão incluídos no orçamento. Que a eleição aconteça no primeiro domingo do mês, certo? Aí que houve até uma notícia do secretário judicial dizendo que seria dia 6. É uma boa data, 6 de agosto. Mas nós não temos ainda definido. Pode ser até que seja no mês de julho, que eu acho que não daria tempo também. O mais provável seria agosto ou no primeiro domingo de setembro. O desembargador disse ainda que é possível que tenhamos segundo turno e já há especulações de possíveis candidatos. Nos bastidores circulam os nomes do senador Eduardo Braga, do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, ambos do PMDB, do advogado Marcelo Ramos, do PR, do deputado estadual José Ricardo, do PT, e ainda do ex-governador Amazonino Mendes, do PDT. Nesta eleição, mesmo quem não fez a biometria vai poder votar. Mas o cadastro biométrico continua sendo feito em todo o Estado. Com a mudança da lei eleitoral, esta será a primeira eleição suplementar para governo na história política do país. Hoje, na sede do governo, a movimentação foi grande. Governador José Melo reuniu com o secretariado e também com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Melo pode recorrer da decisão do TSE, mas deve aguardar esse novo julgamento fora do cargo. O efeito suspensivo ele possa conseguir com uma cautelar, mas aí vai depender muito do ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai receber essa cautelar e vai determinar se tem efeito suspensivo ou não. Se não tiver, o governador está fora do processo político e terá oito anos, inclusive, de ineligibilidade. E hoje a movimentação foi grande na Assembleia Legislativa. O futuro sucessor de Melo, o deputado Davi Almeida, evita fazer planos, mas cabe a ele convocar as eleições diretas. Uma movimentação intensa na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira. A expectativa é em torno do deputado estadual e presidente da Assembleia, Davi Almeida, que deve assumir o governo do Estado com a cassação de José Melo. Era algo muito novo que ninguém esperava, ninguém trabalhou para isso. O grupo, ninguém queria isso e acreditamos que a decisão da justiça tem que ser cumprida. Então é aguardar os desdobramentos, o desenrolar para poder tomar algumas decisões e até fazer algumas colocações. Davi Almeida disse que teve um encontro na manhã de hoje com o ainda governador José Melo, mas não revelou muito o conteúdo da conversa. Neste encontro estavam outros governadores da região norte. Conversei com o governador hoje pela manhã, ele continua governador até a publicação do acordo. Eu vou logo dar informações para vocês. Tem acordos que demoram para ser publicados um mês, dois meses, três meses. E na minha concepção, o governador foi eleito para cumprir até o final do seu mandato. Mas existem outros acordos que precisam ser publicados mais rápido. O vice-presidente da Assembleia, deputado Abdala Frasti, do PTN, deve assumir na próxima semana a presidência da casa. Ele falou que irá manter os projetos que vinham sendo tocados pelo deputado Davi Almeida. A partir do momento que efetivamente essa documentação chegar aqui, a gente vai assumir, mas vamos continuar o trabalho da mesma forma como o deputado Davi vinha fazendo, já que a gente faz parte da mesa diretora junto com ele. E já teve parlamentar prevendo futuros candidatos ao governo. Eu vou lutar para que seja mantida a vontade do povo do Amazonas, que é de fazer com que o Eduardo fique no lugar que o povo lhe colocou. Se ele disputar eleição, eu vou lutar para que ele perca de novo. Alessandra Campelo, do PMDB, disse que apoia o que for decidido pela justiça. Quando perguntada se viria como vice de um candidato, ela desconversou, mas não descartou a possibilidade. O meu nome não foi discutido, na verdade a gente ainda não discutiu nomes no partido, mas obviamente que eu estou sempre à disposição do meu partido. Mas eu pretendo, nesse primeiro momento, a minha intenção é, enquanto deputada, ajudar o governador que vai assumir a gente tentar colocar o Amazonas aí no caminho, de volta do desenvolvimento e do equilíbrio econômico e social. O Lar Batista Janel Doyle, que acolhe crianças em risco social em Manaus, tem feito campanhas na internet para arrecadar recursos. É para pagar as dívidas que não são poucas. E nessa semana, até a energia do abrigo foi cortada. O abrigo fica no Mauazinho, zona leste de Manaus. Hoje a única coisa que não falta é alimento. Mas para manter essas 26 crianças e adolescentes, o gasto vai mais além. A instituição acumula dois meses de dívidas relacionadas a salários e encargos sociais dos funcionários. Nessa quarta-feira, até a energia foi cortada. Quais são os maiores gargalos da instituição, né? Qual é a nossa maior necessidade? Hoje é o pagamento do restante da energia, porque já começamos desde ontem a pagar. Nós já quitamos de ontem para cá 22 mil em contas. E nós ainda precisamos terminar. E tem também o pagamento do pessoal. Às vezes a pessoa não se sensibiliza com o salário. Mas veja só, se eu tiver uma sala lotada de fraldas e colocar um bebê junto, ele não se troca. Até fevereiro, lá recebi a ajuda do governo do estado. Foi quando terminou o convênio. Enquanto não chegam outros recursos, o abrigo realiza eventos e campanhas beneficentes. Como, por exemplo, a Vaquinha Solidária, divulgada pelo Facebook e no site da instituição. Porque mesmo sendo entidade de filantropia, a gente não está isento de todos os encargos. Então a gente precisa fazer frente ao INSS, ao FGTS e às outras contas, os compromissos. A atual situação do abrigo Janel Doyle impede que eles recebam outras crianças. E os motivos são o número de vagas que já excedeu e também a dificuldade de recursos financeiros para contratar mais funcionários. Como que a criança chega no Lá Batista? A partir do momento em que há denúncia, de alguma forma ocorreu a denúncia, o Conselho Tutelar aciona o Juizado da Infância e Juventude. E eles abrem uma guia de acolhimento onde nós inserimos essas crianças. Atualmente nós estamos com 26 crianças. E infelizmente nós não conseguimos inserir mais crianças aqui dentro. Justamente pela dificuldade que é a nossa falta de recursos e a indisponibilidade, infelizmente, de contratar mais pessoas, funcionários, colaboradores que possam auxiliar. Ao todo em Manaus são 12 abrigos que trabalham com crianças, adolescentes, mulheres e idosos. E todos sobrevivem da mesma maneira. Amanhã uma feijoada vai ser realizada para ajudar a arrecadar recursos. O evento vai ser no horário do almoço no SESI, Clube do Trabalhador. O valor custa R$ 50,00. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.